Ela tá tirando a brusinha, ela tá dizendo que isso vai rolar nesse momento eu tava aqui ó, vai rolar galera Eu falei que eu ia encher esse canal de vídeo sobre essa série Se você ainda não tá sabendo dessa série, bom, primeiro que tem já uns 3 vídeos aqui no canal só dessa série Então você clica aqui e clica no outro card que vai aparecer depois Clica nos cards e assiste porque essa série é tudo E eu quero que ela seja renovada Eu já falei pra vocês que quem não assistiu essa série que faz parte desse fandom Se você é bagunceiro, bagunceiro, bagunceiro E você ainda não assistiu essa série, eu vou assombrar o poro Eu vou te visitar Puxar os pés de noite Invocar o capirão E vocês vão ter que assistir por bem ou por mal Então aproveita que por enquanto não estou invocando nenhum tipo de espírito pra te perseguir e assiste por bem É isso, que saudável gente, na ameaça, na base da ameaça É assim que funciona, viu? Um marketing desses e a gente nunca mais ia ter séries canceladas Eu vou te visitar pra enfiar o dedo no seu... Então vamos puxar a vinheta pra começar logo esse vídeo Que hoje a gente vai assistir mais cenas da Greta e da Carson pra gente pirar o cabeção Aí você já aproveita e me segue nas redes sociais Instagram, TikTok, Twitter que tem muito conteúdo exclusivo pra vocês por lá E é isso, vamos começar o vídeo de hoje, bora! E aí, seus bagunceiros, tudo certo com vocês? Ó, pra quem pediu no último vídeo por que eu tô com o olho assim? Tá tudo bem Eu levei um soco Mentira Gente, eu tenho um problema no olho que eu não produzo lágrima suficiente Eu produzo muito por baixo Sapato é fogo, né? Cala a boca da joia, pelo amor de Deus Que inferno, cara Não, gente, não é isso Eu realmente tenho um problema de produção de lágrimas E aí o meu olho, às vezes, ele fica inchadinho, tá? Mas tá tudo bem É verdade Vamos começar já se inscrevendo aqui nesse canal? Vamos começar logo se inscrevendo? Porque senão eu não para de falar merda Se inscreve Deixa o like no começo do vídeo que é muito importante pra mim E não esquece de ativar o sininho Que nós temos vídeo quando de segunda Se está às 19 horas aqui no canal Eu vou fazer uma musiquinha pro pessoal se inscrever Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Se inscreva no canal Depois deixa o like E ativa o sininho E tem jeito que diz que eu sou cantora Ah não, aí não Aí ele estrapalou Hoje nós vamos trazer mais ceninhas de Carson e Greta Que eu não pude trazer em outros vídeos Porque senão o vídeo ia ter 50 horas E aí eu quero trazer pra enaltecer mais cenas delas Porque é muito lindo o desenvolvimento do romance dessas duas É uma obra aprendida E vocês precisam assistir essa série Por todo o contexto que eu já trouxe pra vocês Vocês vão se apaixonar por todas as personagens Greta, Carson, Josephine, a Max Gente, a trajetória da Max é simplesmente icônica E vocês não podem perder Então assistam essa série que vale muito a pena E eu quero a segunda temporada Ai, me quer parar Esse momento é simplesmente lendário Que é o momento que o time vai jogar em outra cidade Vai pra outro lugar Então a Carson pensa na ideia de trocarem as colegas de quarto Pensando na oportunidade de talvez ficar de colega de quarto com a Greta E finalmente rolar o negócio Então ela vai fazer Gente, a menina vai fazer um malabarismo do cão Pra conseguir ficar no quarto com a Greta É, e dá sapatão, né mano? E é sensacional essa parte Aí a mulher que cuida, tipo, né Administradora ali dos quartos e das meninas Não, claro, uma ótima ideia E aí a Carson, meu Deus Eu e a Greta Eu e a Greta Será que vai? A Mrs. Shaw sugeriu E no interesse de aumentarmos aí a amizade e o coleguismo de vocês Vamos fazer uma troca de quartos para esses próximos jogos A Greta já pegou aqui, ó A Greta pegou, mano Eu tô passada, chocada A Greta e a Carson E ela não fala E ela vai falar Maybel Ai, eu tô morrendo A Carson e a Jess Ela tá muito triste, velho Ela queria muito Tristeza repentina Mas ela vai dar um jeito, gente Ela vai dar um jeito Se liga só Essa é a colega de quarto da Carson Lá onde elas ficam morando durante os jogos Ela tá tentando enrolar aí a colega de quarto Pra fazer umas trocas de quarto E talvez ela ficar com a Greta Seria ótimo se você pudesse trocar Porque você não pega a Maybel pra tocar com a Jo Não, não, não Porque daí a Greta e a Jo vão estar juntas Porque daí a Greta e a Jo vão ficar juntas E eu acho que é muito importante, gente É promover aí o coleguismo E a Greta e a Jo já se conhecem há muito tempo Então ela tá pensando Como é que eu vou convencer pra dizer pra Greta e eu ficar junto Em nome do coleguismo Do negócio de fazer amizades novas Aquela amizade Aquela amizade Aquele meme da amizade Essa amizade aqui O que nós podemos fazer? Gente, Carson Que cínica Botar a Jo com a Jazz e você com a Greta Ai, meu Deus Glória a Deus Aleluia Meu Deus, Shirley Meu Deus, Shirley Eu nunca pensei nisso É, ele dá um sapatão, né, mano? Simplesmente incrível Essa menina tem uma valemolência Gente, deixa eu falar pra vocês como eu falo em todos os vídeos Quando a gay quer ficar com a mulher Nada a impede A gente dá um jeito, gata A gente dá um jeito Sem rua do medo A Dina enfrentou uma maldição de séculos Pra salvar a namoradinha Vocês acham Que a Carson não ia enfrentar Uma troca de quartos Pra conseguir ficar com a Greta no quarto Sozinha? Finalmente os refrescos Isso aqui é de uma malemolência Que a ciência não explica A Carson muito feliz Se liga só Parece uma adolescente, mano Botar a aranha pra brigar Aqui, ó A Shirley conversando com a Greta Explicando a troca de quartos Aí ela vai olhar pra Carson E a Carson Ah, eu hesitei Você também pode falar Da tesourada Ela mandou Yes Que boiola, velho Ela mandou um yes Ela... Gente, ela mandou um yes Yes Mas o cheiro de couro Eu sinto a distância Eu amo essa série Essa aqui vai chegar pra Carson Agora é muito bom Por que que você tá tão feliz? Por que que tá sorrindo tanto? E ela Eu nunca estive num convento antes Aham E eu amo Deus I love God E a Greta rindo muito aqui atrás Isso é muito bom Adoro perigo Gente, vocês tão perdendo tempo de vida Se vocês não assistem essa série Agora é muito bom Agora é muito bom Parece duas adolescentes, gente Essa série é muito perfeita Parece o primeiro amor No caso da Carson É o primeiro amor, né Tipo, com uma mulher E a Greta já é super experiente Na parada, né Ou seja, sabe que eu já expliquei o rolê Foi maravilhoso? Tomou chá de você Mas Pra Carson É tipo Primeira vezinha Ela tá assim, ó Como é que faz? Ou melhor A gente vai chegar na parte Que elas vão, né Chana com chana Mas o melhor É quando elas tão fazendo Ter esse Cristo aqui E vai focar em Jesus Vai focar no Jesus Vocês vão Sério Vocês vão rir muito Essa série é perfeita E ela vai tá desesperada Calma, Carson Ela tá muito nervosa Ela tá muito nervosa Ela não sabe o que fazer Agora é muito bom Escuta A Carson pergunta Por que que tu parou? Por que que tu parou? E a Greta Porque tu não tá respirando Exatamente, Carson Assim, tipo Vai ser meio complicado Se tu desmaiar aí E a Greta Tem que vir pedir ajuda E vocês tão com os batons Na cara inteira De tá se beijando horrores Entende? Então dá uma segurada Que não vai dar pra pedir socorro Se tu baixar pressão E desmaiar aqui, meu amor Vai ter que dar Dá uma segurada Se preparei Para este momento Talvez vai ter que dar uma censuradinha Que vai parecer um sutiã É o sutiã da década de 40 Que é quase uma blusa É um cropped Ela tava ali com o cropped E ela reagiu Mas vamos dar uma borradinha Só pro YouTube não complicar Olha a olhadinha dela Já tá toda confiante Ah é, que eu acho que Eles iam nomear a Greta Como meio que treinadora do time E ela fala Que tinha que ser a Carson E aí a Carson fica Escolheu eu, gata Aí quando começa a música Você já sabe o que vai rolar Entendeu? Porque a música já Nesse momento Eu tava só toda no logite Eu tô muito fora de mim Vai Carson Tu consegue Carson Deixou a Greta Desconsertada aqui Ela tá tirando a brusinha Ela tá dizendo Gente, isso vai rolar Nesse momento Eu tava aqui Vai rolar, galera Eu gosto da sua confiança, Shaw Entendeu? Porque a Shaw ficou mais confiante Ficou Eu pego desse taco É uma piada errada Pra o casal Sáfico Eu não saquei O que tá rolando aqui Errei a piada Pro casal, galera Errei a piada Pro casal É pego nessa Nessa luva Ah Pego nessa luva É bom Na luva do bem Aí sim Aham Gente, ela que teve a iniciativa Você viu a experiência Que o jogo não faz Na vida de uma sapatão Exatamente Eita Agora vai ter Eita Agora eu não lembrava Que ia ter Eu não lembrava Que ia ser agora Já Eu não sei se vai dar pra mostrar Mas é que vai rolar tudo aqui Eita Glória Vamos só dar uma passada Aqui que acho que mostra Umas coisas assim Vamos só dar uma passadinha Que senão O senhor youtuber Ele diz assim Ah, ah Aqui não Daí você vai assistir a série Pra curtir tudinho Essa parte Que é muito fofa Mano, elas tão ali E aí eles focam No Jesus aqui, ó O Jesus aqui, ó Tipo assim Pode crer, mano Olha que legal É sobre isso É pra isso que eu vi na terra, galera Pra isso que eu vi na terra Pra espalhar amor Os meninos tão fazendo certo, viu Então ele tá ali É isso, né, galera É isso aí É muito bom, cara É muito bom O melhor É elas terem conseguido Fazer nessa caminha Piquititinha de convento Isso aqui Pra mim isso aqui Icônico E o Jesus ali, ó Amém Amém Eu adorei a fidelidade Ao amor sáfico Que é selvageria Do nada um sorrisinho Mas que competência E só faltou um Eu te amo de fundo, entendeu Porque é exatamente isso Um sorrisinho Abracinho Ficar de constinha Isso aqui Quem escreveu Isso aqui tá de parabéns Tem muito mais cenas dessa série Que eu gostaria de trazer pra vocês Muito mais Se vocês quiserem Deixa aqui nos comentários E compartilha muito esse vídeo E se vocês quiserem Eu trago É a cena que a Carson Vai atrás das meninas no bar E não se dá conta Que ela tinha acabado De entrar num bar LGBT Cara, por favor Por favor Vocês não sabem O que vocês estão perdendo Não assistindo essa série E quem assistiu Eu tenho certeza Que já assistiu mais de uma vez Porque eu assisti mais de uma vez E eu quero trazer mais coisa pra vocês Então se vocês quiserem Deixa muito aqui nos comentários E compartilha muito esse vídeo Que eu posso trazer mais cenas Icônicas dessa série Pra compartilhar com vocês E é isso, meus amores Se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de deixar aquele like Bonitão ali embaixo Deixa o likezinho aqui A gente se vê no próximo vídeo Um beijo bem grande E bye bye Weih Bande curious E depois Do que eu resistant Eu estou me interessando Eu estou me tornar um dia Um beijo bem grande Eu estou me interessando Um beijo bem grande Sim E depois Eu estou me interessando Eu estou mythos Eu estou me interessando